Nossa galera, agora o vento ficou bem legalzinho, eu tava fazendo um vídeo ao vivo, só que caiu, a internet tá bem ruim agora, não sei porquê né, que pena que o vídeo não mostra, que tá noite, a noite não mostra tão bem quanto de dia. Pra quem não sabe onde estou, eu estou em Champions Gate, Devonport, eu estou do lado da Disney, próximo a Celebration. Estou dentro da minha garagem, eu tava lá no fundo, e a piscina já está transbordando, mas não tem problema, porque tem a drenagem, tem um lugar pra água ir. Aqui ó, estou dentro da minha garagem. Tem hora que assobia, não sei se vocês ouvem, ó, ouviram? Assobia, não? Ufa! É lindo, eu acho muito bonito o poder da natureza, isso não é nada, isso daqui não é nada comparando, Florida Keys, Miami. Olha, 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 estou gravando com meu telefone celular. Nossa, tá vindo a água aqui pra dentro Agora dá muita tristeza, viu Nessas ilhas do Caribe Que é tão pobre Tanta falta de estrutura O furacão chega lá a nível bem alto Categoria 5, destruindo tudo, cara Sabe, a gente olha, mas só quem passa por isso tem noção Aqui nós somos super protegidos, cara Aqui é muito tranquilo, aqui em Orlando Mas o pessoal lá do sul da Flórida Flórida Keys e todas as ilhas do Caribe Quanto Cuba, República Dominicana Bahamas Cara, St. Martin É muito triste E ó, todos os vizinhos colaboram Então não tem nada na rua Agora imagina se alguém tivesse deixado um lixo na rua Uma cadeira na rua Um tambor de lixo na rua Aí vira uma arma Por quê? Porque o vento joga esse negócio longe E bate nas janelas Quebra as coisas Pode até matar uma pessoa Como eu que tô aqui fora Pode vir uma coisa voando E me acertar Entendeu? Mas ainda bem que todos os vizinhos aqui Eles mantêm as coisas tudo guardadinha Lembrando, hoje é domingo Dia 10 de setembro 2017 Isso é só um rabinho Do furacão Irma Isso não é nada Somente um rabinho Coisinha bem simples Graças a Deus ele já diminuiu Já foi dito na televisão Que em Orlando não está com nenhum problema Não vai ter problema Alguns lugares já perdeu a luz E às vezes perde a luz Por uma coisa besta Sabe, às vezes uma árvore cai E cai em cima da luz Fala, puta Em cima da afiação de luz Pode ver que não tem nem trovão Não tem relâmpago Não tem nada É só água mesmo Só água chegando E é legal que às vezes É legal que eu falo assim Super interessante Que às vezes vem o vento De tudo com o telado É isso aí galera Aqui não vai modificar muito não Não vai piorar Graças a Deus Então é mais para vocês Para vocês terem uma ideia Do que está acontecendo aqui na região de Orlando Champions Gate Porque nós estamos pegando somente Um pedacinho Um rabinho Desse furacão Irma Lembrando Irma É sempre melhor do que Irma Beijo galera Fica com Deus E a gente vai se falando Tchau, tchau Já curte esse vídeo Compartilha E se você caiu de paraquedas E não é Para o canal Pergunta Inscreva-se Tudo sobre os Estados Unidos Você encontra aqui Beijo Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Irma Tchau, tchau Melhor a Irma Do que a Dirma Tchau, tchau Tchau